Abertura Boa noite para você que está aqui comigo no Saúde ao Ar Livre hoje, nesse dia 18 de 3 de 2024, estamos aqui com 75 graus, né? Porque o negócio está muito quente, em muitos lugares está muito quente, e muita gente me perguntando, Mário, vai fazer ginástica onde calor? Eu vou, mas eu vou fazer uma coisinha leve, como está escrito aí, aeromusculação, certo? O que vem a ser aeromusculação? Tudo o que vocês sempre fizeram comigo ao longo desses anos que vocês estão aqui no Saúde ao Ar Livre, né? Então, nós vamos mexer no nosso músculo, mas musculação é quando a gente vai aumentar o músculo, né? Obrigado, Regiane! Um beijo, minha querida! E no nosso caso aqui, nós fortalecemos e aumentamos um pouquinho a musculatura também, mas para quem está zero de músculo, quase, ai, aumenta bastante. Eu quero falar sobre a mulher que está entrando no climatério, 47, 52 anos de idade, e que anda sentindo algumas dores, algumas fraquezas, uma certa sonolência, isso daí é um desequilíbrio hormonal que vai acontecendo e preparando o corpo para não menstruar mais. E essa mulher que faz exercício físico, toma suplementos, foca principalmente em se alimentar bem, fazer exercício, provavelmente não vai precisar fazer reposição hormonal, porque você já vai estar trabalhando seus hormônios, você já vai estar trabalhando toda a sua força física junto com os suplementos e o exercício de saúde ao ar livre, certo? Então é muito importante, ó, estou marcando aqui, vocês terem a consciência da seriedade do exercício físico unido a uma boa alimentação e a suplementação. Sem suplemento, não dá para a gente ter aquela renovação celular, porque da mesma forma que diariamente células estão indo embora, novas células estão chegando. E se essas células que estiverem chegando, chegarem com um up, né, com uma boa parte de ginástica, uma boa parte de alimentação e suplementação, essa célula vai estar sempre, ó, renovada, bonita e maravilhosa. Outra coisa que eu quero falar aqui, ó, ah, peraí, deixa eu tentar entender a minha letra. Ah, como os suplementos agem no nosso corpo? O que que vai acontecer? Eles vão transitar pelo nosso corpo, fazendo com que você consiga ter mais força, ter mais energia, você vai ser alimentado durante o exercício físico, você vai ser, é como se fossem pequenos jatos, assim, de energia que vai acontecendo quando você toma o seu suplemento diariamente. Suplemento tem que ser diário, o suplemento não é um aquário, vou tomar só dois, três meses para dar resultado. Não é assim, tá? Suplemento é diário por este motivo, que o pessoal do Cinegrol aumentou a quantidade de informações, né, que tem dentro do nosso suplemento, e também aumentou a quantidade de cápsulas do nosso suplemento, porque era somente 30 cápsulas, e não tinha tudo que eu queria ali. Aí, ao longo de três, quatro anos junto com eles, conseguimos chegar numa análise legal, aumentou para mais 30 cápsulas lá dentro, para você poder se suplementar por dois meses. Só depois do vigésimo primeiro dia tomando direitinho, você vai sentir algumas diferenças. Olha, outra coisa que eu quero falar, gente, é da importância do alongamento inicial. Sem o alongamento inicial, você não prepara seu corpo para ele entender que vai acontecer alguns movimentos, aí você pode se machucar. É a probabilidade de machucar é muito maior se você não inicia fazendo aquele alongamento que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Outra coisa que eu quero falar rápido, sobre o suor. Gente, olha só o babato que eu vou falar para vocês agora, e muita gente vai ficar assim... Gente, suor não emagrece. Você não vai ficar mais... Mário, suei que emagreci 10 quilos, sua boa, amada. Não, querida, não. Não, não. Você pode ficar, virar uma bica d'água, mas não. O que faz você emagrecer, por incrível que pareça, é o seu respirar durante a aula. É a quantidade de oxigênio que a gente solta no nosso corpo enquanto a gente vai fazendo a ginástica, gente. E um pouquinho no xixi. Aí, vem aquele erro. Um monte de gente tomando diurético, porque vou emagrecer tomando diurético. Vai acabar com o teu rim tomando diurético. Tá? Tá errado isso. Não é para fazer isso. Ai, vou colocar aquela canetinha. Eu não vou falar o nome para não dar problema. Vou pôr a canetinha ali. Tem uma coisa forte de diurético. Tem muita coisa séria ali. Emagreci, fiquei feliz, mas aí eu vou parar, vou engordar tudo de novo. Então, gente, o que faz emagrecer é uma boa aeróbica. É também uma boa aerolocalizada, que é o que nós vamos fazer. E a aeromusculação, que é o que nós vamos fazer. Tá? Olha, cachorro tomando vento. Olha. É o fim da picada, né? Ou seja, vocês me ajudam aqui como vocês me ajudam aqui, né? O daqui, que é esse aqui, ó. Passo diretamente na nossa conta, que é lá que faz o din-dom. E nesse aqui, você ajuda aqui nessa meta, tá? Que é através desta meta que a gente está conseguindo manter esse espaço aqui, tá? Porque senão, gente, eu ia ter que voltar a fazer alguns trabalhos que eu não estou mais afim de fazer. Porque o meu único trabalho que eu decidi, escolhi e quero continuar fazendo é sempre esse. Aqui, no Saúde ao Alí. Tchau, tchau. Muito obrigado.